A gente, quando tomar consciência de vez, a gente vai questionar tudinho o porquê que aquela obra tá saindo em tal lugar, né, porquê que não foi feita em outro, né, vai protestar, vai com a associação de bairro em cima, entendeu? Porque você é consultado quando vai sair alguma obra em algum lugar. Não, eu só lôo lhe perguntando. Nós vamos fazer uma estrada bacana aqui em tal lugar. Quando você fica sabendo, já foi licitado, não é? Pois é. E aí, né, você fica voando, puxa vida. Se eu soubesse, eu não tinha vendido minha serra. É mais ou menos por aí, amigos, viu? É o Valdeires, um abraço, né, Valdeires? Fica com Deus, um abraço. Tá aí, desde o amigo Valdeires, que abre o colchete, ao operador da máquina mais nova da equipe da MTSU, para o limite vai ser aonde a bateria der. Vambora? Vocês relevem aí o barulho dentro do carro, é carro velho. Eu estava preocupado, amigos e amigas do canal. Mas na hora que nós passamos, já tem mais ou menos uma hora, né? Então, deu tempo do sol pegar um pouquinho, ajudar, entendeu? Tá aí o MTSU, fora de estrada, liberado. Esse é o 143. Forte abraço. Vamos conosco. Com a câmera em cima do carro do canal. Olha aí, quanta água. Choveu muito, choveu muito, você está no Mato Grosso, você está no Cerrado. Olha aí, quanto espaço. E logo à frente você vai ver o grande lago, a grande lagoa, né? A vida vai ter que ser transposta ainda, vai ter que ser colocada muito material. Então, não é só chegando e passando, não. Tá aí a caminhonete? O pessoal da... Não, não, é o carro da Chape Cruz. Forte abraço à toda a equipe da Chape Cruz, em especial aqui na terraplanagem AMT Sul. Vambora andar antes que esquenta de vez. Sol saiu, muito calor. Sábado, dia 2 de março de 2024. Nós falamos às 9h34 da manhã. À direita está o grande lago, vamos pegar o desvio. Vamos nessa, vamos conosco. Tá aí. Mais uma aventura vencida, a máquina passou. Demos sorte, ninguém aqui é especialista. Mas poucos também não são, né? É de idade. Olha o que chegou na hora da lama. Tirou o pé um pouquinho do jeito que disse o nosso amigo cowboy. E é claro, a gente já conhece um pouquinho também. Não tanto quanto o cowboy que mexe com terraplanagem. Mais das beiras de rio, de pescaria daquele tempo que tinha as rurais, né? Mas o jipe rural tinha atração dianteira também, a reduzida. Vai curtindo um pouquinho desse sábado, dia 2? De março de 2024. Vai curtindo aí. Esse sol bonito. Essas curvas de estradas vicinais. Só que você tem no canal de obras com o seu amigo Nélio Oliveira. Olha o perigo. Opa! Nós não vamos ficar numa dessas aqui de bobeira, né? Vamos sair fora. Desço o Scania, que é o 58, também da MT Sul. Está trabalhando aí. Vamos embora, devagar. Está aí. Vamos embora. Vamos nessa. E agora? E agora? E agora? Me perdi. Incrível, incrível. Nunca tinha prestado atenção nisso aqui? Me perdi. Não, é aqui. Só pode. Não pode ser ali, não. Mesmo ser na estrada maior, é aqui. É só para atravessar o lago. Aqui é um desvio, só para atravessar o lago, certeza. Cama gravando em cima do carro, até a terra. Se acabar de uma vez, vocês me descobrem, tá? Não deu tempo de nos despedir. Chegamos de volta ao contorno. Nós já estamos aonde será a pista. Vamos tocando aí com o sol quente de Mato Grosso, no meio do cerrado. Já todo limpo, ou toda limpa, a região onde vai ser a pista. Espetacular, em concreto, em pavimento rígido. Do contorno norte de Cuiabá, que será BR-163. Está aí o pessoal da manutenção, da MT Sul, a melosa, todo equipamento e a gente rodando. É onde você olha, você vê a escavadeira, vê a moto niveladora. É um espetáculo, um show que essa empresa dá. Um abraço ao amigo Celso, Celso Carlos, do etanol de milho. Valeu, Celso. Quatro áreas, cada uma das áreas com duas hectares. Quer comprar as quatro? Comprar logo o 8659-9949-6849. 24 horas ao seu disposto de telefone. Vou repetir. 659-9949-6849. Você vai falar com o JB Galpões, que é o Jânio Barbosa. Rodando pelo contorno norte, nós estávamos lá coladinho com a BR-364. Perto desses quatro lotes com 175 metros de frente para a BR-364. Do lado direito de quem vem sentido Cuiabá, quem vem de Jangada. Então, do lado direito, 175 metros. Falou, amigo Roberto. Vamos embora. Segura aí, amigo. Vamos embora. Já passamos pelaquela grande galeria. Vamos acelerando. O pessoal deu uma arrumada aqui. Ficou beleza. Esse morro vai ser cortado. Já está sendo trabalhado. Acho que vai de segunda mesmo. Ela pegou gosto. Mais uma vez, 659-9949-6849. Você segue tudo o que acontece nas obras de Cuiabá e no seu entorno. Obra do Estado de Mato Grosso. Parceria com o Governo Federal. Você está no canal de obras. Meu nome é Nélio Oliveira. Ih, rapaz. Passamos direto. Vinge Nossa Senhora. Era para ter entrado ali, rapaz. Mas não custou nada não, amigo. Olha aí, rapaz. O pessoal fica se perguntando o que esse cara tem na cabeça. Olha aí o que tem na cabeça. Essa grande drenagem que nós nem sabíamos. Olha aí, obra em cima de obra. E você acompanha só aqui no canal. Eu estou dizendo, eu estou lhe falando que você está vendo. Olha aí. Vamos virar de lado. Vamos ver o pessoal trabalhador de pertinho. A gente dá uma ré e volta. As obras não param, amigos e amigas do canal. Está aí. Será que é o Fábio? Será que é o Raimundo? Hein? Mas não é o Fábio Raimundo não, né? E esse aqui, como é o nome do senhor? Domingos. Faltou um aí. Quem que é? Tudo bom, parceiro? Vira lá no canal a moagem ou não? Dá uma olhadinha. Nós estamos gravando desde lá. Obrigado, menino. Alô, Domingo, Fábio, Raimundo e... Cícero. Cícero. Alô, Cícero. Valeu. Um abraço. Aí, a equipe. Olha aí, ó. Além do B, já tem Manila lá também, né? Acabei de mostrar lá. Está aí, ó. Os meninos trabalhando. Ninguém está vendo aqui no canal de obra. Você vê. Está vendo, amigos e amigas? Um forte abraço a esses trabalhadores que fazem a diferença no Brasil. A câmera deve estar gravando. Vamos dando ré. Né? Por que você empolga tanto? Como não empolgar? Vou ficar quietinho um pouquinho para você ouvir o barulho. O cara, essa que o escapamento for para o espaço. O importante é que a gente está andando. Tem coisa pior do que ficar enganchado em lama, amigos e amigas do canal. Está correndo vídeo direto, sem cortes, para você que gosta de obras e que aguentam uma boa boagem, viu? Tem que ter paciência. Vamos nessa. Vamos deixar um pouco do saculejo aí, da máquina. Já ia voltando para trás. Ó. A direita, Parque Tecnológico. Parque Tecnológico de Mato Grosso. Lá à frente, Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, Campus Vaja Grande. E logo à frente, que vocês não vão ver agora, só depois, o IFMT Campus Vaja Grande. Essas são as estradinhas que dão acesso e você daqui uns dias vai passar por aqui, viu? Ou aqui ou ali mais à frente, que vai ter o acesso ao Contorno Norte aqui, perto do Parque Tecnológico, aonde a gente já vai sair, tá bom? Você vai estar passando aqui, não vai nem lembrar, a não ser que você veja aqui no Canal de Obras todos os registros. Ali no colchete, tem um colchete. Nós estamos dentro de Serrada mesmo. Vamos ver como é que está ali o seu... Esqueci o nome do parceiro do canal. Mas já já eu pergunto a ele, ele vai abrir para a gente o colchete, se a câmera ainda está gravando. Aqui tem gado. Só não está solto no meio da obra. E aí, mestre, como é que está o movimento? Já me faltou o seu nome, aquele último nome que é invocado. Como é que é o seu nome? José Valdeires. É o Valdeires, um abraço ao José Valdeires. Fica com Deus, um abraço. Está aí. Desde o amigo Valdeires, que abre o colchete, ao operador da máquina mais nova da equipe da MT Sul, ao engenheiro, a você, amigo, que está aí como apontador, greguista, operador de moto niveladora, rolo carneiro, trator de esteira, escavadeira, retro, caminhões. Todos vocês, o nosso muito obrigado aos encarregados Bolívia e também ao João Batista, popularmente conhecido como cowboy. E olha aí o Instituto Federal de Mato Grosso do Campos VG. E vocês já estão no asfalto. É simples assim. A gente vai tocando. Eu devia ter olhado a câmera, se está gravando. Não olhei. A curva é perigosa. Segura, peão. Está aí o rio Pari. Esse rio Pari é uma coisa, hein? Ele tem dos dois lados do rio Cuiabá. Eu não consigo. Todo mundo fala aí, está do Pari. Lá de Cuiabá também tem Pari. É onde Deus nos acuda. E à esquerda aqui um monte de casa. Mas põe casa disso. Na região do Chapéu do Sol. É isso, amigos e amigas. Chega de conversa, Nélio. Vamos chegar ali perto do fórum de Vajagrande. Perto do Ministério Público. Aqui de Vajagrande também. Vem as promotorias de justiça. E você continua rodando na máquina quente do contorno. Não é do contorno, não. Do canal, do seu canal de obras, Conélio Oliveira. Deu um barulhinho aí no ronco do motor, mas tudo bem. Faz parte. E aqui eu não vou pensar, não. Se eu pensar, eu não passo. São quatro pistas. É isso que você está vendo. São duas de cada lado. Duas de cá, duas de lá. Na verdade, são duas pistas para os imóveis. Nas duas extremidades. E no centro, para quem passa reto. Tá aí, já passamos pelo fórum. O MP está à direita. Aqui a grande rotatória. A grande bola do Chapéu do Sol. Estou sentindo falta, né? Das bandeiras do Brasil, Mato Grosso. Vaja Grande e também a bandeira do Chapéu do Sol. Que sempre eles colocam nessa rotatória aqui, ó. Aqui é uma grande interseção que liga vários pontos dessa região. E nós vamos sair na principal, descendo no sentido Cuiabá. Descendo no sentido do Manhattan. da Ginko, incorporadora. E também do lado esquerdo, tem o Floral da Mata. Aqui, meu amigo, já está tudo vendido, tudo loteado. Só para gente grande, não é para nós, não. Para nós, não. E também, se eu tiver dinheiro, eu não queria. Não faço parte desse mundo. Eu queria um trechinho de mato, de rocha, muito dentro da cultura. Quanto mais distante, de certo tipo de gente, melhor. Não é, não? Eu não sei se você pensa assim, pensa diferente. Respeite o seu pensamento. Vamos rodando junto com a gente. Você tem que participar do grupo que você pertence. Pode ter dinheiro, mas... Tu mantosse o bico, nariz. E o pior é isso, né, cara? Tem gente que engole porque o cara tem dinheiro. Fazer o quê? Vem quando o cara ou a mulher também é um pó. Mas sem dinheiro, fazer o quê? Tem que aguentar esse cara, mesmo. É para acabar, o que é mais? Aqui no canal você fica sabendo de todo tipo de frutrica. Quando você roda aqui nessa avenida espetacular. Que quando foi feita ninguém sabia o porquê. Agora nós sabemos. Tudo, 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 tudo do jeito, já construído. E agora mais uma opção para esse povo querido e para nós também. Sempre sobra alguma coisinha. Que é o contorno norte de Cuiabá. A ponte nova, né, sobre o rio Cuiabá. A ponte desembargador Muniz Figuri. Fala, é comigo mesmo. Se você aguentou até aqui agora, dá seu like. Ajude aí a gente manter essas partes importantes das obras aqui em Cuiabá e no seu entorno. Principalmente obras públicas, amigos. Que são feitas com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro. Não tem preço. Por isso que a gente sente a vontade. E muitas vezes, sem querer e querendo, eu falo que a obra é nossa. A obra não é do Estado, não é do Governo Federal. A obra é do povo. Então é isso. A gente, quando tomar consciência, de vez, a gente vai questionar tudinho. O porquê que aquela obra está saindo em tal lugar. Porquê que não foi feita em outro. Vai protestar. Vai com a associação de bairro em cima, entendeu? Porque você é consultado. Quando vai sair alguma obra em algum lugar. Não, eu só lôo lhe perguntando. Nós vamos fazer uma estrada bacana aqui em tal lugar. Quando você fica sabendo, já foi licitado, não é? Pois é. E aí, você fica voando. Puxa vida. Se eu soubesse, eu não tinha vendido minhas terras. É mais ou menos por aí, amigos. Já pegamos a estrada que vai para a Passar da Conceição. Já estamos indo em direção a Mário Andreasa. Não é que o cara gosta de confusão. É uma coisa básica de se pensar. É o básico, amigos e amigas do canal. É você que paga o imposto. É você que elege os seus representantes. E no caso do Executivo Municipal, Estadual e Federal. Mesma coisa. É você. Na hora de votar, você escolhe. E na hora de construir, de investir, você é consultado de alguma forma? Você tem um conhecimento prévio, antecipado? Ou você é pego de surpresa. Não precisa nem perguntar, né? Você já respondeu. Obrigado. Forte abraço. Fique com Deus e até a próxima. Eu contando que ela está cá. E nós estamos aí com as imagens perfeitas em cima do carro. E nós estamos aí com as imagens perfeitas em cima do carro. E nós estamos aí com as imagens perfeitas em cima do carro. E nós estamos aí com as imagens perfeitas em cima do carro. E nós estamos aí com as imagens perfeitas em cima do carro. E nós estamos aí com as imagens perfeitas em cima do carro. E nós estamos aí com as imagens perfeitas em cima do carro. E nós estamos aí com as imagens perfeitas em cima do carro. Mara Andreasa, isso mesmo Já vamos contornar pra voltar pra Cuiabá Passar na ponte Não sei o nome dessa ponte Vamos deixar a ponte pro Mara Andreasa Vamos lá fora ver como é que tá a câmera Se ainda tá respirando ainda E por incrível que pareça Por aqui a gente se despede Valeu pessoal, obrigado